Música Saudoso Zil Fernanda Costa, Monomate e a Quarto Laran e a Ossu Saudoso Zil Fernanda Costa, Monomate e a Quarto Laran e a Quarto Laran e a Ossu Saudoso Zil Fernanda Costa, Monomate e a Quarto Laran e a Ossu Saudoso Zil Fernanda Costa, Monomate e a Quarto Laran 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 e a Ossu Saudoso Zil Fernanda Costa, Monomate e a Quarto Laran e a Quarto Laran e a Quarto Laran e a Quarto Laran saudoso continua estudo e a Universidade Timor-Timor cá um time Faculdade de Agricultura Departamento Socio-Econômico não conclui e atinam rio-rua ida e atinam rio-nidato se tornou recém Lima mas rio-Indonesia invadir Timor-Leste saudoso Gil Fernanda Costa rotina em Lima a mutu com a família evacua Bailaran o de ralo-serviço e a base de apoio e a matibian e atinam rio-nida atu-servi-rua ida tamba comunga princípio luta pela libertação nacional relaciona com saudoso na maté família husu a parte relevante atu-tau matam a saudoso na uan-sira no ne melea aceso e a nível de educação nebemak diak tanggal tanggal Lima serba da da bandera e a edemumu tanggal sem tanggal e na mai fali tuzo e na ba de lapang de lapang netto mai dili pe santena bis netto mai dili iha naba da der sang atividade norol A gente tem que fazer uma coisa, a gente pode fazer isso. A gente também pode fazer isso para me. A gente tem que fazer isso fazer isso. Agora, hoje, é querem responder. Eu tenho que ajudar o governo a matar mais uma pessoa na escola. Eu tenho que ajudar o governo a matar mais uma pessoa na escola. E a tinta reunida a Tosia se aluno-resinuado, saudoso no dar membro permanente se perder dele. No membro do Comitê Central Fertilir e Movimento. Ao mesmo tempo, no darmos o secretário-geral Unisma Ativista Pro-RTL, onde defende o processo de restauração do reto no objetivo e a loronro nulo, fulano maio, tina rihunrua, rua e tachitolo dili. Saudoso Mós lidera a manifestação Uiwen, no Tama Saicadeia, onde contra a decisão de interesse estrangeiro Nian, quando a Tuhamate Valentir e a Iliu, e a loron ida fulano fevereiro, tina rihunrua ida. No iha loron rua fulano fevereiro, tina rihunrua ida, se perder dele consegue declarar fila faliba público nacional no internacional catac. O Valentir e a faliona se perder dele niliman. No iha loronro nulo, não é o Parlamento Nacional. A prova fali, onde tal a moto co FFDTL e a Constituição RTL e a tina rihunrua, rua. Saudoso Niamate Isin, halote e a cemitério metenaro dili. No parte relevante, entrega a bandeira RTL no fratelín, mas saudoso Nisposa no One Money. Tomé da Silva, Tito da Silva, Ziemén. Tito da Silva, Tito da Silva.